Os paraquedistas agora tem uma opção diferente para saltos em Boituva. Foi instalado na cidade um túnel de vento que tem 13 metros de altura. A ideia é simular uma queda livre, mas sem aquela preocupação com o tempo do salto. Veja só. O equipamento foi inventado para treinar paraquedistas militares. Mas em Boituva, interior de São Paulo, este instalado em uma escola de paraquedismo se tornou um grande brinquedo. As restrições são mínimas, quanto a idade, quanto ao tamanho. E o importante é a pessoa ter a vontade de experimentar um brinquedo diferente. É uma sensação muito boa para quem está lá dentro. E uma experiência que o ser humano sempre busca, de ter a liberdade de sentir voando. A ideia é simular uma queda livre. A ventania no túnel, que chega a 200 quilômetros por hora, faz o corpo flutuar. O efeito é produzido por duas turbinas que sugam o ar e jogam na câmara. Assim, paraquedistas experientes conseguem fazer manobras precisas. Este sobe e desce como um autêntico orme-aranha. Dá cambalhotas. Gira sobre o próprio corpo. Sobe até o topo. Dança no ar com o amigo. Mas o grande desafio é para quem nunca saltou de paraquedas. Primeiro é preciso passar por um treinamento. A posição do corpo é essencial para que a pessoa se mantenha flutuando. Karina vai tentar. Veio de Santos, convencida pelo namorado. Eu morro de medo de altura. Até de avião tenho. E com o meu namorado é paraquedista há um tempo já, ele está aos poucos me convencendo a voar. Você acha que a partir de hoje você vai conseguir convencê-la? Está difícil, hein? E esse aqui já é o terceiro. Vamos tentar ir como promessa de casamento para ver se ela salta, né? Vamos tentar. Vamos ver se essa aliança sai então, né? Vamos ver, vamos ver. O dia que ela saltar eu peço ela em casamento. O casal fica 15 minutos no túnel. Primeiro foi ele. Depois Karina, que parece feliz. Eu adorei. Mas se depender de se para casar pode paraquedas, eu não vou pular ainda não. Vou ficar aqui no simulador um bom tempo. Olha, tem casos que não basta só falar. Então eu resolvi acatar a sugestão da Karina e também experimentar. E vale lembrar que mesmo sendo um bom simulado, o equipamento de segurança é obrigatório. Então já estou, olha, de macacão. Eu vou colocar agora o capacete, o protetor auricular e o óculos. Então, vamos lá. No começo, fiquei um pouco desajeitada. Mas fui me soltando e com a ajuda do instrutor, arrisquei subir mais. Olha, são minutos indescritíveis. A sensação é total de liberdade. Então eu sugiro que para quem pensa em fazer um salto de paraquedas, mas ainda tem medo, com certeza esse é um bom começo. Afinal, não temos asas. Mas imaginação não nos falta para irmos cada vez mais alto. E aí E aí E aí E aí